e salve salve galerinha beleza bom galera é a gente vai começar a ativa no canal beleza galera então é esse vídeo aqui é ele vai ser diferente só que assim ele não vai ser uma série ele vai ser episódios aleatórios beleza tipo quando eu comprar alguma coisa eu falo quando eu é quando eu comprar tipo animais essas coisas daí eu aviso beleza que nem aqui ó eu comprei um negócio pra fertilizar lavoura então ah e vou mudar uma passadinha aqui na só deixa eu colocar esse daqui pra plantar pra plantar não pra ele pulverizar vou ir de ré pra lá ah não calma lá deixa eu ver aqui eu acho que eu já plantei deixa eu ver se ele tá fertilizado não não tá tem que fertilizar ali nossa essa câmera interna é muito massa amanhã então eita já cresceu tomara que dê pra eita aqui tá dando tá e aqui Vou pegar a máquina para comer aqui já Vou pegar aqui e levar ela lá para baixo E levar aqui E levar aqui E levar aqui E levar aqui agora vamos dar uma passadinha aqui na loja vamos ver aqui nossa tem bastante implemento novo é esse trator aqui da valtra uma 114 e um fendit favorit 515c um t6 135 um case 7250 prom esse destir que um profi cvt 41 45 esse max em cvx 145 um fast track 42 20 esse 66 250r da de onde é muito mais trator esse da deutson 9340 ttv da deutson de um dia 8r esse trator aqui é muito massa é um frente 943 vario mt um um challenger mt 743 esse fendit mil vario 1050 vario e um quad track 620 vamos ver as forrageiras os caminhões que aqui tratar por carroças né vamos ver aqui tem um um man tgs e um hold runner muito massa olha só esse caminhão que tem 620 cavalos e o mano tem 500 a tx32 da plataforma at 560 a ideal 9t muito massa essa colheitadeira forrageira nossa dá para fazer esse lá a gente tratar nossa muito massa a cronibig x1180 essa plataforma de colher milho de colher capim trigo e as outras culturas tipo cevada aveia canola e soja e para você recolher palha e palha e capim se corta daí recolhe daí tem os negócios das batatas que a novidade que também no jogo é batata não a máquina da de colher batata beterraba esse só tinha esse daqui no jogo antes agora tem esse nossa tem duas máquinas para colher beterraba muito massa colheitadeira de algodão que é novidade para trator de caminhão de para colher para colher daí tem os reboques esse daqui é muito massa tem os arados temos o subsolador prepara campos para o próximo plantio ele pode ser usado no lugar de um arado os pulverizadores de fertilizante melhoram as suas colheitas mas não entendi das plantadeiras muito massa os pulverizador ou rubicon esse daqui é muito top também ele tem negócio de fertilizante nossa era bom se tivesse como espalhar calcário nas lavouras negócio de espalhar misturar strume tem que de biofertilizante cegadeira nossa que também é novidade no farming 14 tinha uma igual essa daqui e agora no farming 20 colocaram de novo máquina de virar feno os enleiradores das máquinas de recolher grama capim silagem palha eu só não sei que que é esse daqui tem que descobrir ainda é negócio de lã e água para tratar as ovelhas esse daqui para cavalos para os animais vaca ovelha e porco da esse daqui vai vaca ovelha e porco também daí o negócio para comprar água e leite e de caminhão daí as bazucas que são novidades aqui no jogo também e a caminhonetinha nossa muito massa eu acho que eu vou comprar uma caminhonetinha dessa para mim explorar o mapa eu vou comprar o cara aqui já terminou o serviço aqui colocar para ele fertilizar lá na outra lá bom galera mas então esse foi o vídeo eu vou encerrando o vídeo por aqui porque senão ele vai ficar muito longo daí vai ficar ruim para mim editar ele beleza galera então galera se vocês querem verificar os vídeos de farm simulator 20 postem aqui nos comentários a e outra eu e meu irmão a gente vai fazer uma série quer dizer uma série não tipo é desde o farm desde o farm do primeiro farm acho que foi 2009 2011 que lançaram de celular e a gente vai fazer umas uns videozinhos o evoluindo do passado ao futuro beleza galera então mas galera esse foi o vídeo eu vou encerrando por aqui e se você gostou desse vídeo deixa seu like compartilha nas suas redes sociais whatsapp facebook instagram compartilha porque isso me dá uma força tremenda deixa seu like se inscreve no canal beleza galera que aqui tem vídeo novo toda quarta-feira beleza galera então esse foi o vídeo falou fui e tchau